A gente chegamos no aeroporto da Eflon Portelli, exatamente, nas lojas que alugam helicóptero e a gente vai marcar já já em um daqueles ali para poder filmar, ver como é que vai ser lá o Zé Pereira de Timor. Zé Pereira de Timor 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 Mário, isso aqui é bom para cortar cabelo, né? Cabeça. O Mário, meu amigo Mário. Bom, essas e outras imagens você vai ver com o repórter gravatado com exclusividade, que o Mário também gravou. Pode dizer que é com exclusividade nos dois, né? Pode dizer, né? Pode dizer que é com exclusividade nos dois. Primeira mão, Zé Pereira de Timor City. Tu gosta de Timor? Gosto sim. O voo é bom, mas aí tem esses aperreiozinhos, né? Olha, você não sabe como é que bota um carro na garage... Você não sabe como é que guarda um helicóptero, é assim, na garagem. Aqui tá o Mário. Ei, Mário, tá pesado aí, Mário? Tem roda, né? Meu patrão, há quanto tempo você empurra? Helicóptero, avião. Já bateu algum? Já bateu algum? Até agora não, tá vendo, Mário? Se bater a culpa é tua. Olha aí. Se bater é culpa tua, o rapaz nunca bateu. Olha, o Honório tá aqui tão cansado. De um jeito. Eu chamo ele de português, ó. Epa, nós bateu o avião, o helicóptero não. É, aqueles helicópteros não tô prestando mais não, né? Aqueles jatinhos ali ou estão? Eu acho que era até abandonado ali. Pode ir, quando bater a gente avisa. Tu tá pilotando o helicóptero? Desde quanto tu pilota o helicóptero? Desde ainda agora. Vai, bate. Olha o coi. Vai, 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 vai. 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 Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Obrigado.